bem vindo e como é que é pessoal aí que está curtindo o programa flash sensacional meu nome é bander represento esse WBCM represento 10 mandamentos you know what it is pronto para as perguntas oh you know eu tenho a mais pertinente que todos fazem todos os dias todos querem saber vou pedir ao joy para pôr aquele nosso som é aquele som bonitinho sem som não precisa de som com som você quer sem som tá certo bander tu aprovas as fotos da iolanda boa por que por que que eu aprovo por que que esse tu é sempre o primeiro a publicar as fotos já as vezes a maior parte das vezes uai porque eu tenho o isla eu fico mais no outro lado mas fico mais tempo ao telefone tu aprovas as fotos que ela publica nua nua não sem minua sensuais gostas a tua mãe o que que diz quando vê as fotos ou vê a falarem da iolanda nos grupos nas televisões a mãe já está educada para não ouvir essas cenas aí e ouvir o filho seguir o que o filho quer né e a mãe e a mãe da iolanda boa o que que diz é porque que vocês desativam os comentários sempre que publicam as fotos não estão preparados para ouvir a opinião do povo depende depende da foto e essas sensuais da iolanda boa dependem tem momentos que eu posso explicar para isso basta não ser um jornal eu não queria muito explicar eu não gosto muito falar da iolanda porque a iolanda sou eu sou bander mas ok é o seguinte não não está a falar da iolanda tu como namorado dela qual é a tua posição perante essas fotos seminuas e qual é a tua posição perante os comentários negativos e positivos dos telespectadores fãs e admiradores é para mim eu quero te dizer que eu quando quando posto uma foto ou quando postamos uma foto no momento nós não lemos os comentários no dia que postamos as fotos está a perceber a gente lê podemos ir uma semana depois ou duas semanas depois depois de baixar um pouco e a tá já vendo eu quando posso uma quando quando nós passamos uma foto tipo daquelas a malta só lê comentários depois e uma das coisas que acontece minha namorada minha namorada é maninho distante do telefone tanto que eu tenho a conta dela no meu telefone e por isso é que por vezes eu posto primeiro tô sempre na minha conta depois é que vou a conta dela e posso a uma pequena diferença de minutos bom vamos atender o primeiro telespectador alô boa noite bem-vindo alô boa noite bem-vindo ao programa com quem temos o prazer de conversar alô boa noite bem-vindo peço para baixar um pouco o volume do seu televisor para uma boa comunicação alô boa noite perdemos o contato peço atenção todos os telespectadores sempre que forem ligar para nós para baixar um pouco o volume do telemóvel temos outro telespectador alô boa noite alô bem-vindo com quem temos o prazer de conversar fala o senhor velares senhor velares velares de onde é que nos assiste é machazes e manica manica qual é a tua pergunta para o bander hoje é a minha pergunta é o seguinte é a minha pergunta é o seguinte qual é a pergunta é a jaleira mano senhor senhor bander sim boss como chama como como homem você né é a tua namorada de aquela maneira como você fica tendo muito à vontade mesmo então quero saber se o bander sente-se à vontade com toda a exposição e as fotos da iolanda boa muito obrigada vamos atender ao próximo telespectador o alô boa noite o alô boa noite bander pode responder a esta pergunta essas perguntas não posso responder com chamadas em interferir vai me perder o fim de pensamento que eu falo porque as pessoas vão fazer sempre a mesma pergunta então prefiro logo arrebentar alô boa noite bem-vindo ao programa com quem temos o prazer de conversar vai falar com com o aldo Aldo onde é que ele já assiste a matola 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 qual é a tua pergunta para o bander eu como é agora a banda como é que é mano Aldo você é um é e a cara meio do negro e aí eu sei que pá não tem muita coisa para falar eu sei que é a mesma pergunta como como é que tu se sente né mandando os comentários que fazem a sua mulher como que tu age tanto na rua tanto no facebook e tudo mais muito obrigada Aldo essa vou responder logo de uma vez e espero que as pessoas percebam não se ligarem é assim penso em passar um contato na tela para poder comprar o disco do flash e psicopedia tá certo nós vamos passar na tela tá bom já por favor produção peço que passem o contato do flash bander é a mesma pergunta como é que tu te sentes qual é a tua posição para nos comentários é exatamente o que você vai dizer eu tipo não quero responder não quero chamar a gente não entrar posso responder logo todas as vezes sim vamos ao próximo temos o próximo telespectador em linha alô boa noite bem vindo ao programa alô boa noite bom vamos parar responde esta pergunta já eu quero te explicar uma cena muito clara e simples tá já perceber eu no meu instagram eu sigo o Bernice tá já perceber e muitas outras mulheres que postam se minuas a história da pessoa lira galore nique minati etc o fato de eu ver nique minati e beyonce todos os dias peladas na internet não significa que eu a tenho as não significa que eu devo faltar não devo faltar respeito ao jay-z eu não me considero um fã de jay-z eu me considero um colega de jay-z e nós quando postamos a foto do dia da mulher moçambicana tu se eu te faço uma foto agora e posto na internet qualquer um de um sítio do mundo vai pensar que tu és uma negra africana e a melhor coisa para identificar uma mulher de um país se não for a bandeira o que seria então deixa-me acabar de falar depois eu vou eu vou eu vou justificar se existisse uma outra maneira de identificar com uma mulher moçambicana eu ponha a roupa do traje africano não soldado a áfrica é grande a capulana não é de mozambique a capulana não foi criada aqui nem foi criada na áfrica do sul nem o escudo sabias disso vocês soltou todas as vezes a capulana é nossa o que que é nosso vocês não sabem o que é nosso vocês estão a defender a áfrica não a defender o país quer perceber então quem fez uma cena linda que eu gostei foi a zava ano passado porque pôs o traje da tropa moçambicana em todo o sítio do mundo essas pessoas conhecem um traje só que vão dizer essa moça essa senhora é uma mulher moçambicana mas todas as outras fotos de mulheres moçambicanas que postaram o dedo da mulher moçambicana eu considerava mulheres africanas todas já é africana então postaram aquela foto com a bandeira para representar o país Moçambi sim e existe algum arrependimento depois de todo o Vucu Vucu? não arrependimento não existiu mas não foi tanto que até até hoje a minha namorada não deu entrevistas porque está na boca do povo que nós fazemos as coisas para aparecer é por isso que nós é agora que vem a tua resposta é por isso que nós desativamos os comentários porque nós não estamos a fazer as cenas para aparecer tanto que se fosse para aparecer quantas vezes ligaste a pedir Yolanda para entrevistas? várias ela não deu entrevistas desde a gala de vibratox até hoje o ano já está acabado nem sequer deu uma entrevista em nenhuma televisão então se fosse para aparecer queríamos aceitar todas as entrevistas e quanto à questão de que o país não está preparado para receber fotos sensuais e nós não não somos como nos Estados Unidos da América quem disse que o país não está preparada quem disse que o país não está preparada são os telespectadores e os seus pais os telespectadores os telespectadores tem alguns conservados tem alguns não porque quando chega a hora de shows hosts vocês não chamam não chamam mulheres que usam capolanas ou vestidos longos para os vossos inventos mesmo vocês apresentadores quando vão para os inventos só não mostram as fotos aqui no programa Vocês vão muito sexy demais, vocês não podem fingir isso pra mim, Bernice vem aqui pro país, bailes funk que existem aqui no país. Então, vocês fazem porque vocês gostam e querem e se identificam. Não percebi. Fazem porque estão a imitar Bernice, Blac Chyna, não sei o que, porque gostam. Eu acho uma coisa sexy. Não estão a imitar, vocês gostam. Eu gosto. Eu vejo tantas mulheres, tantas mulheres nice na internet que todo moçambicano tá seguindo, tá botando like lá. Tá percebido? Então vocês não podem fingir, não podem mentir pra mim que não estão a gostar. Então existe uma hipocrisia quando se trata disso. Sim, sim. É mentira. Toda gente segue Nicki Minaj. Toda gente segue Bernice, toda gente segue Beyoncé. O que é que estão a ver lá? É dez fotos de Beyoncé. Nove são seminuas. Você não vai querer desmentir isso pra mim. E eu lá encontro likes de todo tipo de pessoa, até de pessoas do Estado. Ok. Deputados de tudo. Encontro likes dele nas fotos dessas pessoas. Então você não pode ver o seguinte. Eu tô a fingir que as coisas não é assim no país, não tá preparado. É mentira isso. Isso é pra boi dormir. Eu não acredito muito nisso. E eu não... Eu não... Eu não... Eu não olho... Vamos à próxima pergunta enquanto o Bander fala. Sim, eu não olho... O próximo telespectador pode ligar pra nós. Eu não olho... Eu não olho... Eu não olho como... Eu não olho o Casper New West. Eu não olho pessoas sul-africanas como... Casper New West ninguém conhece no meu país. Tá já percebeu? E outros muitos artistas, rappers da África do Sul que até tem impacto nos Estados Unidos da América que ninguém... Então os comentários negativos não influenciam muito não. Eu falo assim, a Mata já sabe que o país vai falar isso aí. Tenta bem mesmo tu. As pessoas falam... Temos o próximo telespectador. Alô, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Com quem temos o prazer de conversar? Aqui fala com o senhor Luiz Cambete da Taquim. Qual é a tua questão? Ah, minha irmã... Em alguns momentos o Bander tem que evitar. Peço para baixar o volume do televisor porque não conseguimos perceber a tua questão. Eu dizia que em alguns momentos o Bander tem que evitar certas coisas, né? Como o namorado da Yolanda Boa. Tem que evitar. Bom, Bander, tens que evitar ou não? Tu como namorado da Yolanda Boa. É o seguinte, nós vamos de acordo com os nossos planos, tá? Já percebeu? Nem sempre a gente posta aqueles tipos de fotos. E se nos apetece postar com um propósito, a gente posta as fotos. Já percebeu? Também diferenciamos os eventos. Tem eventos que vamos vestir de uma forma, tem eventos que vamos vestir de outras formas. E não estamos mais nem para isso aí. Qual é a finalidade das fotos quando vocês publicam nessas ocasiões? Primeiro a minha namorada faz um estilo chamado funk, tá já percebeu? Que é para onde o estilo foi criado. É magia, exibição de corpo, exibição da dança, formosice e etc. Sensualidade. E há uma coisa que tem no nome da minha namorada, que é a palavra Boa. Ela tem que deixar isso sempre... Você vai perceber? Você não pode duvidar desse nome. Você vai perceber? Então, ela é Yolanda, mas tem um apelido. Ela tem que fazer juja o nome dele, que é Yolanda Boa e é o estilo de música que ela faz. Vamos à próxima pergunta. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Faz a pergunta também para mim, de banda, que tal, o corte? Vamos falar do show. Epa. Bem-vindo, com quem temos o prazer de conversar. Marcelo, de Capo Delgado. Marcelo, de Capo Delgado, qual é a tua pergunta? Sim, a minha pergunta vai para o Bander. Sim, Marcelo. É o seguinte, nós temos que olhar, né? Porque a Yolanda é uma figura pública e todo mundo está a olhar a ela, né? Então, neste caso, sendo ela uma figura pública, precisa ser uma mulher exemplar. Agora, fazendo uma exposição do seu corpo... Não sei, então, a questão vai para o Bander, né? Você como namorado, você como cabeça, né? Da Yolanda Boa. Qual seria a orientação para ela? Tá certo, muito obrigada. A questão do senhor Marcelo é a seguinte. A Yolanda Boa pode se considerar, sim ou não, uma mulher exemplar? E qual é a orientação que ela pode passar aos seus seguidores, sendo que ela é uma figura pública? Qual é a mensagem que ela passa aos seus seguidores? Muito obrigado, senhor Marcelo. É o seguinte, vocês devem parar de pensar que todas as mensagens são devidas à Samila Musagi, tá já percebendo? Você não pode pensar que o papel do nosso presidente vai ser feito também com os deputados, tá já percebendo? Quem dá a voz, quem faz músicas de um outro estilo de mensagem são outras pessoas. Quem transmite empalhaçadas são outras pessoas. Quem transmite ostentação são outras pessoas, tá já percebendo? Então, se você quer seguir pessoas que fazem textos bonitos, uma foto e uma bíblia big na internet, você tem certas pessoas para seguir em Mozambique. Então, se você quer curtir mais uma cena nice, que ela é com a boa foto, quer curtir uma praia, quer ver se ela está nice ou não, você também tem seus artistas para seguir. Então, é exatamente isso que vocês devem saber definir isso. Tanto que existem vários tipos de faculdades, vários tipos de cursos para seguir, está já percebendo? Então, acontece exatamente isso com os artistas. Quem quer curtir uma cena de rap no club? Segue bander. Quem quer curtir uma cena de mensagem? Segue flecha MC, you know? Então, é exatamente isso. Então, não há essa discussão de qual é a mensagem... Qual é a mensagem que ela transmite aos seus fãs admiradores? Esse é melhor... Não percebi? No estilo que ela faz e na postura que ela tem perante a sociedade, que é uma mulher sensual, é Yolanda boa, tanta funk. Qual é a mensagem que ela transmite aos seus fãs admiradores? Tu já resumiu isso do que ele disse? Ela é uma mulher sensual. Ela motiva as pessoas a ficarem sensuais. A expõe o corpo. Isso não é pecado... Porque o corpo não é pecado, Joe. As pessoas não expõem o corpo porque tem algo para esconder. Porque as pessoas... Ela não é a única no país que expõe o corpo. Por que as ovos, posso assim dizer, entre aspas, não expõem o corpo? Acho que se eu não tivesse sex-pack não ia entrar de camisada aqui na TV. Claro! Ia te mostrar o meu sexo. Estás nervoso? Não, eu estou a xingar. Estás zangar? Estou a xingar. Ah, ok. Temos o último telespectador. Enquanto isso, Bander, tem show sexta-feira e sábado. Sexta e sábado, man. Alô, boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Com quem temos o prazer de conversar? Selma do Ferroviário. Selma do Ferroviário. Bem-vinda. Qual é a tua pergunta, Selma? A nossa telespectadora, afinal, tem que deixar uma pergunta pertinente ao Bander. Selma. Obrigada. Eu não tenho uma pergunta. Mas eu acho que é muita exposição. É muita exposição e eu espero que o Bander fique com ela para sempre. Não é? Está certo. Está certo, querida. Muito obrigada pela tua opinião e o Bander vai aqui responder. Bander, a música tem muitas fases. Imaginemos que a Yolanda Boa, daqui a cinco anos, decida não fazer mais música. E queira trabalhar como secretária, quer trabalhar no estado, não sei o que. Com esta carreira de sensualidade que ela constrói. Como é que tu vejas a Yolanda Boa daqui a cinco anos? Fora da música? Fora da música? Ou mesmo dentro da música? E o que é que tu achas da opinião da Selma do Bairro Ferroviário? Qual é a opinião da Selma? Ela acha que é muita exposição? É, pá. É exatamente o que eu estou a dizer. Por mais que eu possa ser uma OPS em alguém que vai não gostar. Como é que tu vejas a Yolanda Boa daqui a dez anos? Por exemplo, ela quer mudar de profissão. Com esta carreira de sensualidade que ela está a construir, ela terá as portas abertas? É, pá. Não sei. Não sei como é que será o mundo daqui a dez anos. Não sei como é que será o mundo daqui a um ano. Então, nem quer pensar nisso, está a ver, né? Nós somos um casal que, na verdade, gosta de música. Vivemos nessa cena de showbiz, de música mesmo. Não fazemos uma outra cena. E estamos bem. E estamos felizes com como... Sexta-feira, qual é o evento, Bairro? E como viemos? Espera aí. E tem a cena da Selma, que é a cena de... Espero que fique para sempre. Não, eu... As minhas ex-namoradas não aceitavam nem que saiam de caça curta. Mas eu encontrei a minha namorada fazendo funk e até inovei. E tu és muçulmano? Sim, sou. Ok. Sou, sou. E tu apoias a sensualidade? Bro, eu até apoio quem come carne de porco. O que vai acontecer sexta-feira? O que vai acontecer sexta-feira é que estaremos no Congolote. Eu, Daigo Boy, Júris, Samila, Musagi, Kifto Paulo, King Best, Dom Junior. Vamos estar no Congolote. Clapton Chilling. Pito. Piro! Mo DJ Piro. Vamos estar... Já era bem em casa. Chris, Piro, Danana, Katia. Então, vamos estar no Clapton Chilling esta sexta-feira a partir das 20h. Estão todos convidados. Podem levantar os convites na agência Business Studio. Convites de borla. Podem levantarem na agência Business. Entram nas minhas contas. Podem saber onde é a agência Business, onde fica, etc. E... Sábado. Sábado. Para todo o people, alunos aí que estão de férias, alusiva esta semana que é a última semana de férias. Sábado, vamos estar aí na Matola a partir das 12h no Chilling Club. Estaremos aí a fazer a festa da despedida das férias. Eu, Puto Aires, Samila Mussegi, muito artista, mais de 20 artistas estaremos lá presentes para fazer a festa para todo o people da Matola. Então, pessoal, estão todos convidados. Venham, venham, venham. 12h no Chilling Club, na Matola.